Homem é preso com arma, munições e dinamite em Farroupilha. Daniel Ferreira, de 29 anos, foi preso na noite desta segunda-feira, dia 17 de novembro, após ter sido flagrado pela Brigada Militar com posse de um revólver calibre .38, 12 munições do mesmo calibre e uma banana de dinamite. Ele foi detido por volta das 21 horas, na Rua Monte Negro, no bairro Industrial em Farroupilha. Ferreira já possui antecedentes criminais e foi encaminhado à delegacia para a lavratura do flagrante.